Bolas na trave, o Corinthians teve uma do Rodriguinho numa tabela, aquela triangulação, o Rodriguinho conseguiu meter essa bola na trave, teve uma também, o Betão pensou que era do Corinthians ainda, falou, sou centroavante do Corinthians, aí o Arana cruzou uma bola também e o Betão tentando tirar, claro, brincadeiras à porta, ele tentando tirar, colocou uma bola no travessão. E essas foram as principais jogadas do Corinthians, que quando conseguiu criar, principalmente no segundo tempo, se impor, teve no seu goleiro, o Douglas, o acusamento do Arana, ó o Betão, sou camisa 9 do Timão, aí ele falou, opa, não, sou camisa 3. E teve a do Joel, o Joel que na jogada principal do time do Havaí, numa das poucas oportunidades que ele conseguiu sair no contra-ataque, e o Joel foi lá e colocou a bola na trave. Então foi um jogo interessante, um jogo de estratégia.